Olá pessoal, a receita de hoje é esta vitamina de maracujá. Fica super cremosa e é muito refrescante. Bora para a receita? Coloque no liquidificador a polpa de dois maracujás. Uma xícara de água. Bata por um minuto. Penere o líquido do liquidificador. Coloque o maracujá coado. Um vidro de leite de coco de 200 ml. Duas xícaras de chá de leite gelado. Uma lata de leite condensado. Uma xícara de chá de gelo. Bata por dois minutos. Agora é só transferir para um copo. E está pronta a vitamina de maracujá. Se gostou desta receita de vitamina de maracujá, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima receita! Versión de maracujá. Descubra o maracujá. Natura. Os filmicos estão sempre correns. O que é isso?